Um engenheiro civil de Criciúma, Douglas Descoschi, de 36 anos, morreu após perder o controle do veículo Honda Civic na manhã desta terça-feira. A vítima deixou a via rápida e, ao ingressar na BR-101, na altura da localidade de Poço 8, em Isara, sofreu uma acoplanagem e saiu da pista. O corpo de bombeiros fez o atendimento e foram constatadas lesões na cabeça e fraturas em uma das pernas. Douglas foi encaminhado pelo corpo de bombeiros ao hospital, mas não resistiu. Segundo informações, ele era proprietário de uma empresa no Rio Maina, em Criciúma.